Sou Sâmara Bittencourt-Berger, me formei na FISC, na antiga FISC, no curso de Educação Física nos anos de 74 e em 95 fiz concurso e desde lá então sou professora de Educação Física no curso de Educação Física da Unisc e hoje ajudo na coordenação como subcoordenadora, trabalho com as disciplinas de ginástica e administração. de academia, tenho um projeto voltado de atividade física adaptada para crianças autistas, trabalho com o curso Miama, onde é um programa para pessoas acima de 60 anos e tenho uma grande paixão por estar aqui trabalhando, quando a gente se sente pertencente a todo esse clima, essa energia que tem aqui dentro da Unisc. Há mais de 25 anos eu trabalho em Rio Pardo e eu criei uma metodologia de ginástica que se chama Olos Ginástica. Nas aulas a gente faz um mix de todas as atividades físicas que envolvem o corpo, desde movimentos de yoga, pilates, treinamento funcional e hoje a gente trabalha com os filhos. Meus filhos também se formaram aqui, então a gente tem um estúdio em que a gente trabalha junto. Isso é o que eu faço além de vir para cá.